Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leo Mines falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Cá estou eu, depois de um tempinho sem postar vídeo, né? Andei sumindo, andei passando por uma fase um pouquinho complicada na minha vida, né? Mas ainda estou passando, mas aqui estou. E assim, gente, se vocês ouvirem o barulho do vento no áudio, vocês ignorem, porque está uma ventania danada aqui ultimamente. E bem, eu não tenho microfone, né? Então não posso fazer nada quanto a isso, né? E beleza, hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre o livro A Marca de Atena, do Rick Riordan, livro 3 da série Os Heróis do Olimpo. E desde já, eu já vou pedindo o seu like nesse vídeo. Se você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e se você gosta de assuntos como livros e cinema, eu vou estar sempre aqui postando vídeos com esse conteúdo. E também te convido a seguir lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram de resenha. Já tem uma resenha completinha deste livro aqui e também dos outros dois primeiros livros desta série. Após vários e vários meses afastados, sem ter nenhum contato, sem se verem, sem se falarem, finalmente, Percy e Annabeth vão se reencontrar. O livro inicia logo onde o filho de Netuno terminou, quando Annabeth, junto com seus amigos Piper, Jason e Leo, chegam a bordo do grande navio, o Argo 2, ao acampamento Júpiter, que é onde Percy Jackson está. Porém, um pouco depois deles terem chegado ao acampamento, ocorre um sério incidente e que deixa as intrigas e as tensões entre os dois acampamentos maiores do que nunca. Após esse ocorrido, juntamente com Hazel e Frank, Percy embarca no Argo 2, então os sete semideuses partem juntos para a antiga cidade de Roma, o lugar mais perigoso do mundo para os semideuses. O intuito deles é encontrar as portas da morte, que seguem fechadas desde o que aconteceu no livro anterior, mas algo está no caminho deles, a marca de Atena. Uma missão da qual nenhum filho da deusa jamais voltou vivo. Acredita-se que todos os séculos de tensões entre gregos e romanos têm a ver com a deusa Atena. E agora cabe a Annabeth seguir essa marca, cumprir essa missão sozinha, para assim estabelecer uma trégua entre os dois acampamentos, para que assim eles possam unir as forças para lutar contra Gaia e os gigantes. Esse livro aqui foi uma amostra de como a série Os Heróis do Olimpo só evoluiu a cada livro. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha opinião a respeito dos dois primeiros livros da série, eu vou deixar aí na descrição o link dos dois vídeos que eu falei sobre os dois livros, beleza? Mas, em resumo, o primeiro livro eu achei bem fraquinho, o segundo eu achei incrível e esse daqui espetacular. Nesse livro aqui, para começar, a gente finalmente tem todos os sete semideuses da grande profecia dos sete juntos. São eles, Percy, Annabeth, Jason, Piper, Leo, Hazel e Frank. Eu achei que essa ideia de finalmente juntar os sete semideuses nesse livro foi muito bem executada, funcionou perfeitamente. É possível a gente sentir uma relação de cumplicidade muito forte entre os sete semideuses, embora assim, eles nem todos se conheçam, estejam lutando juntos pela primeira vez naquele momento. Mas a gente vê, assim, uma relação de cumplicidade, de conexão, de amizade muito forte entre eles, que vai se formando ao longo do livro, né? Eu havia comentado com vocês que no livro O Herói Perdido, eu havia tido uma dificuldade gigantesca para me simpatizar com os três nossos protagonistas, o Jason, a Piper e o Leo. Eu não consegui, assim, sentir empatia por eles, não consegui gostar deles, a história não estava me conquistando, eu não senti uma relação de cumplicidade de verdade entre os três. E aqui, isso mudou completamente. Eu senti que os três personagens funcionaram de uma maneira muito melhor quando eles foram juntados aos outros semideuses da profecia. Tipo, o Leo, que é um personagem que todo mundo gosta. Eu havia gostado dele no primeiro livro, agora que eu gostei muito mais dele. Ele é um personagem divertido, um personagem brincalhão, carismático, bem-humorado. É um personagem muito legal. A Piper, eu havia me incomodado um tanto com ela, porque ela é uma garota bem dramática. Aqui eu achei, assim, que foi muito mais explorado o potencial dela, né? De como ela pode usar o charme dela como uma arma, sendo uma filha de Afrodite. Eu achei ela, assim, muito mais bem desenvolvida, muito mais guerreira. Não tão forte, assim. Mas, assim, ela ficou muito mais bem executada do que no primeiro livro. E o Jason também. O Jason aqui eu senti que ele funcionou muito melhor, tendo seu próprio papel, sua própria carga, sua própria força. Não é só para entender o ser um substituto para o Percy Jackson. Que foi, acho que, isso que muita gente teve a impressão do primeiro livro. E que foi o que levou a muita gente não simpatizar com o Jason de primeira. Que foi o que aconteceu comigo. Hazel e Frank dispensam comentários. Eu já disse desde o início que eu amei muito a Hazel, desde o livro anterior. O Frank, se eu fosse ranquear todos os sete sem-deus de qual eu mais gosto, pra qual eu acho mais fraquinho, o Frank provavelmente estaria em último lugar. Mas o que não significa que ele é um personagem chato, tá, gente? Eu só acho que, tipo assim, se fosse competir com todos os outros seis, ele não ia ganhar um reality show. Se é que me entende. Aqui, a gente finalmente vê o nosso casal favorito. Percy Jackson e a Annabeth Chase, juntos como namorados. Quem acompanha a série desde o primeiro livro, desde o Ladrão de Raio, sonhava muito com esse momento. E, bem, como é que o casal Purka-Beth funciona nesse livro? Eu, assim, eu achei eles muito bem desenvolvidos. Tipo, a gente sempre viu a relação deles que a gente sabia, que no fundo eles se gostavam. Mas eles eram apenas amigos, aqueles amigos que não admitiam o que sentiam pelo outro. Aqui, finalmente, eles são um casal de namorados. E, bem, eles não são um casal muito meloso, que a gente vê em muitos romances adolescentes por aí. São um casal que, assim, eles mantêm uma conexão própria. Eles têm, assim, demonstram muito o que sentiam pelo outro. E, bem, eu acho que isso funciona de uma maneira boa. Eles se mostram muito apegados um ao outro, que eles se preocupam muito com o outro. gostam muito do outro, sem muitos exageros, sem aquele negócio de Ai, não consigo ver vencer você, não sai de perto de mim. Tá, tem um pouquinho disso também. Mas não é muito exagerado. Então, é um casal que realmente funciona bem, que não se torna cansativo. E que, bem, quem acompanha a série desde o início, fica muito feliz de ver esses dois juntos, finalmente, né? Além de que esse livro dá um certo, um pouco mais de peso, um pouco mais de destaque pra Annabeth, pra filha da Atena, né? Já que o livro envolve uma missão envolvendo Atena, e que um filho de Atena, que tem que cumprir essa missão. Então, aqui é a Annabeth, quem tá encarregada dessa missão, né? A gente vê um lado um pouco mais forte dela, porque aqui ela se mostra uma líder. Todas as decisões que o grupo vai ter que tomar, tem que partir dela. E como ela é a única daquele grupo, que não, digamos, tem poderes, o único dom dela, basicamente, é sua inteligência, é sua astúcia, é sua capacidade de saber lutar. Isso é o mais legal na Annabeth. Ela é claramente com reflexo de mulher empoderada, e como que sabe como usar sua inteligência pode ser uma arma. Pra não dizer que o livro foi 100%, teve uma coisinha assim, que eu não gostei muito no livro, que é que existe um triângulo amoroso, que ocorre entre Léo, Hazel e Frank. E assim, gente, é um triângulo amoroso que faz sentido, tipo, ele não foi jogado assim do nada no livro, faz um certo sentido, sim, ele existir. Eu não posso explicar por quê, porque é spoiler, basicamente. Mas, tipo, eu achei isso um pouco desnecessário. Não é que o triângulo amoroso no livro seja ruim, gente, é porque eu realmente não gosto de triângulo amoroso. Triângulo amoroso é uma coisa que eu acho tediosa, que eu acho, sei lá, cansativo, desnecessário, e foi um pouco do que eu achei desse triângulo amoroso aqui, gente. Não tô dizendo que o livro é ruim por causa desse triângulo amoroso, não. Foi um triângulo amoroso que eu achei chatinho, tipo, que eu achei que não precisava existir, embora ele faça todo sentido existir aqui. E, bem, a minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que o livro é ruim por causa desse detalhe. E, é claro, eu preciso comentar sobre o final. O final desse livro, todo mundo me dizia o final é chocante, o final é inacreditável, o final é impactante, de deixar de queixo caído, e ele é assim mesmo. Sim, o final é inacreditável, é dramático, é tipo, uau, é de deixar de queixo caído. E foi assim que eu fiquei quando eu li o final? Não, porque eu acompanho dezenas de páginas de Percy Jackson nas redes sociais e eu tomo um spoiler todos os dias. Não aguento mais. Mas, brincadeiras à parte, realmente o final é muito bom, deixa um gancho enorme pra o próximo livro, que, até onde eu sei, segundo a maioria das pessoas que já leu a série, é o melhor livro de todos. E foi isso, galera. Eu nem preciso dizer. Eu adei cinco estrelas pra este livrinho aqui, e eu considero ele, sim, até agora, o melhor da série, o melhor dos heróis do Olimpo, se é o melhor dentre toda a série de Percy Jackson, não sei dizer, mas que realmente foi muito legal, foi finalmente sete estrelas da profecia dos sete juntos. E, assim, repito a mesma coisa que eu disse no vídeo passado sobre o filho de Netuno. Se você não quer ler a série por causa do herói perdido, meu conselho, cara, insista, porque este livro aqui, assim como o filho de Netuno, vale muito a pena a leitura, principalmente se você, assim como eu, é fã de mitologia grega e fã do Tio Rick. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, você já sabe, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa a sua opinião aí nos comentários a respeito desse livro, e me segue nas minhas redes sociais, página no Facebook, Instagram, Instagram de resenhas, Scooby, lá eu vou estar sempre postando novidades sobre o que eu ando lendo e sobre a minha própria vida pessoal, né? Se bem que eu não posto muito sobre a minha vida pessoal nas redes sociais, mas... Beleza. Então foi isso, galera. Valeu. Falou.